Atenção! O inimigo tem nossas armas e armaduras. Pode tentar nos pegar numa emboscada. Cuidado com isso, Dogma! Eu vi essa coisa atacar o Heart Case. Ela te mastiga e depois te cospe. Aqui, olha. Que noche! Estamos sendo atacados! Cadê o inimigo? Não sei, não estou vendo nada! Traga-o esses mordeiros! Alguém tem o visual? Negativo. Está escuro demais. Esperem. Estão vendo? Estão disfarçados de clones, sim! Capitão, como é que está o senhor? Estão despedida, muda as baixas! O que? Atenção! Cessar fogo! Estamos matando nossos próprios homens! Não são umbaranos! São clones! Tirem seus capacetes! Mostrem que vocês não são inimigos! São clones! Atenção! Param de atividade! Cessar fogo! Não são umbaranos! São clones! Mas o quê? Olhem! Somos clones! Somos todos clones! O quê? Atenção!